Olá, turma do segundo ano, bom dia, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ética e nós vamos encerrar a semana nesta sexta-feira, dia 20 de agosto. Teremos sim a continuação do assunto que nós estudamos sexta-feira passada. Tem texto para nós lermos, tem atividade que vocês vão realizar no livro, tem correção da terapeuta de casa, você também vai anotar qual será a terapeuta de casa de hoje. E eu já peço que você comece a separar os materiais da nossa aula, vamos lá? Peguem a agenda, hoje você vai anotar, como todos os dias nós fazemos, você vai anotar na sua agenda, atividade de casa. Você vai pegar também o seu livrinho de ética, vamos continuar a estudar sobre a comunidade e seus valores, e peguem também o caderno que você realizou a sua atividade da aula passada. Caso você não tenha um caderno específico para ética, eu vivo sempre reforçando isto, você poderá dividir com outra disciplina, seja história, seja matemática, seja ciências ou outra disciplina. Fiquem à vontade. Nós fazemos poucas tarefas no caderno de ética. Nesta unidade nós faremos mais. Por isso que eu peço que você deixe um caderninho, poderá dividir com outra disciplina, separado para ética. Combinado, turma, muito bem. Para a vida em si também, lápis de cor, pois nós vamos usá-lo hoje. Lápis de escrever com racha, peguem seus shows com seus materiais que nós vamos começar. Primeira coisa a fazer, anotar na agenda tarefa de casa. Você vai abrir a sua aqui no dia 20 de agosto, olha só, aqui, dia 22 não, 20 de agosto. Dia 20 aqui, você vai anotar a sua tarefinha de casa. Abra a sua agenda e você vai anotar o que eu vou colocar aqui. Prática, página 76, mais a divindade no caderno. Ponto final. Pause o vídeo para anotar, ética, página 76, mais a atividade no caderno. Anotaram? Muito bem, tudo lá. Agenda anotada. Vamos agora corrigir a tarefa de casa da aula passada. Antes de fazer a correção, nessa agenda que eu pedi que vocês anotassem, a tarefinha será a leitura de um texto que se encontra na página 76, e dentro desse texto vai ter algumas perguntinhas que eu vou fazer e você vai anotar no seu caderno, certo? Você vai responder essa tarefa de casa no caderno com o auxílio do seu livro de ética. Combinado? Bem, vamos corrigir a atividade de causa da aula passada. Na aula passada eu passei uma única questão no seu caderno. Vá abrindo seu caderno e deixa nessa página onde nós vamos corrigir. Eu pedi que vocês fizessem um acróstico com a palavra liberdade. Quais são os sentimentos que essa palavra expressa? E pedi que vocês construíssem com todas aquelas palavrinhas que nós vimos na aula passada, de acordo com o que significa liberdade. O que é que é a liberdade de mostrar? Algumas palavrinhas que eu deixei aqui anotadas. Vamos lá. Eu pedi que vocês usassem a minha liberdade. Essa daqui é a resposta pessoal. Eu colocarei algumas sugestões. Nós vimos que ser livre não é apenas você fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Não é assim. Liberdade é você ter o livre arbítrio. Você poderá escolher. Mas o conselho que eu dei na aula passada é que vocês escolham coisas boas. Você agora que está me assistindo está se escolhendo uma coisa boa que é estudar. Nós estamos em tempo de pandemia ainda, mas mesmo assim você também tem o direito de estudar esse ensino remoto aqui com as aulas online. E nós vimos que a liberdade é tudo isso, onde você tem a livre escolha. Algumas palavrinhas eu vou colocar aqui, caso você tenha ficado com dúvida ou faltou preencher com alguma letra. Nós vimos também que o amor, sim, uma pessoa que usa a liberdade, ela ama ser semelhante. Aqui nós poderemos usar a palavra respeito, R de respeito. Além do respeito, nós poderemos também usar a palavrinha compreensão. A liberdade expressa tudo isso. Compreensão, respeito, amor. Vamos ver a outras. Tolerância. 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 A liberdade. A liberdade. A pessoa que é livre e sabe fazer uso da liberdade, ela sempre diz a liberdade. A gente vai dizer. A liberdade. A liberdade. A liberdade. A liberdade. E a liberdade. bondade, amizade, acolhimento. Estas são algumas sugestões. Muito bem, corrigimos a tarefinha de casa da aula passada. Caso você não tenha conseguido preencher todas as leituras que eu coloquei aqui, estas são algumas sugestões. Na aula passada, nós estudamos sobre a comunidade e seus valores e vimos que a liberdade é a capacidade que o ser humano tem de fazer escolhas. E na aula passada, nós vimos que tinha alguns alunos que estavam curiosos, perguntando ao professor o que era a liberdade. Ele soltou a pergunta e os alunos começaram a dar a opinião deles. E um desses alunos levantou a mão e disse Entendi, professor, liberdade é saber escolher para melhor viver. Liberdade é isso, é você saber escolher, você ser inteligente e fazer boas escolhas. Nós vamos continuar a falar sobre a comunidade e seus valores. E desta vez, nós vamos ouvir a leitura desse texto. Eu vou ler para vocês o texto que se encontra na página 74. Passa as páginas, você vai abrir na 74. Vamos ler aqui um outro texto que expressa sobre este mesmo assunto. E o texto é O Segredo das Borboletas, de Cris Mazot. Página 74, do seu livrinho de ética, Abra-o. Vamos ouvir com atenção a leitura desse texto. Quero todas para mim, dizia Niko antes de sair de casa. Depois de colecionar moedas, pedras e figurinhas, Niko tinha se tornado um competente caçador de borboletas. Um dia, no caminho do bosque, ele encontra uma menina com as pernas balançando em cima da árvore. Ela cortava papéis coloridos e depois jogava os pedacinhos pelo ar. Os pedacinhos sutis, às vezes transparentes, às vezes brilhantes, faziam tudo parecer mágico. Perguntou Niko, está brincando de quê? Não estou brincando, estou fazendo borboletas. Ela respondeu, mas essas não são borboletas. Eu tenho no meu quarto as borboletas de verdade, disse Niko. Elas estão fechadas no seu quarto, então não são de verdade, disse convencida a menina. Minha mãe disse que borboletas brincam com o vento, mudam de cor com a luz e escolhem em que flores pousar. Quando voltou para casa, Niko olhou para sua coleção de coloridíssimos insetos, que já só voavam baixinho. Quais seriam as borboletas verdadeiras? As borboletas fixadas nos potes de vidro ou aquelas borboletas de papel? Um dia amanheceu chovendo, mas chovia uma chuva colorida, de muitas texturas e com um delicioso cheiro de liberdade. Ela começou um quarto de Niko, mas foi seguindo os rastros da menina. Depois, seguiu para o mundo. Enquanto isso, duas crianças brincavam de fazer poesia. Descobriram que o quintal era o melhor lugar para guardar borboletas. Na página 75, as borboletas de Niko estavam sendo mantidas em vidros fechados. Ele queria colecioná-las. Estava fazendo um bem para si, mas não para aqueles delicados animais. Muitas vezes, agimos assim, sem pensar nos outros. E mesmo sem querer, acabamos não tendo atitudes legais em relação a eles. Muitas coisas na vida nos aprisionam, outras nos libertam. Lembre-se, tudo depende das nossas escolhas. Vocês perceberam qual era a atitude que o menininho teve? A atitude de Niko, de colecionar as borboletas, estava aprisionando esses animais que nasceram livres para voar. Niko só estava fazendo o bem para ele mesmo. Mas aquela menininha que estava lá em cima da árvore, fazendo aquela chuva de papéis, ela sim sabia que a liberdade é você deixar livre as pessoas. Essa chuvinha que a menininha está fazendo, que você poderá também fazer aí na sua casa, aquela chuvinha de papel colorido, isso sim é ser livre. Ela estava brincando e deixando as borboletas na imaginação dela. Você poderá também fazer essa chuvinha igual a menininha fazendo uso de sua liberdade. Peguem papéis coloridos, se você tiver na sua casa, separe alguns papéis e você vai cortar em tirinhas e brincar de fazer chuva. Olha só. Imagina só, você estava lá debaixo da árvore e de repente começou uma chuva de papéis coloridos. A menininha estava brincando e imaginando que eram borboletas que estavam simplesmente voando. Ela não estava aprisionando nenhum animal e Niko pôde perceber que só a liberdade, ela deixa as pessoas felizes. Imagina a alegria daquelas borboletas que tiveram assim que o Niko abriu o pote de vidro e elas puderam voar livremente. Viram só o que é que significa liberdade? É você deixar livre as pessoas que você ama. Aprisioná-las não é uma atitude correta. A liberdade é você amar as pessoas que estão perto, mas sem aprisioná-las. Gostaram da historinha, gente, sobre o segredo das borboletas? Uma historinha bem legal. Você gostou da historinha? No final da aula nós vamos fazer algumas borboletas. Combinado? Muito bem. A nossa atividade de classe, ela será na página 75. E 5, você vai anotar lá em cima da página 75, escreva em classe e coloque no dia 20 de agosto. Anote lá em cima da página do seu livro, 20 de agosto. Anotaram? Bem, vamos começar. Sétima questão. Nos vidros abaixo, escreva exemplos de atitudes ou sentimentos que nos aprisionam. Sentimentos que deixam as pessoas tristes, coisas que nós poderemos fazer que magoamos as pessoas. Que tipo de sentimento é esse? É uma resposta pessoal, mas eu vou colocar algumas sugestões para auxiliar vocês. Ok? Se eu faço algo com alguém que deixe essa pessoa triste. Se você, por exemplo, for desobediente, você deixará seus parentes tristes. Então, a desobediência é uma delas. Deso-de-di-ência. É algo que nós fazemos, nós como criança. Se nós formos desobedientes, nós vamos deixar alguém triste. Alguém da sua família ficará muito triste se você for desobediente. Outra coisa que nós também poderemos fazer é brigar. Se nós brigamos com alguém, nós deixamos essa pessoa muito triste. Então, brigar também não é algo que nós devemos fazer. Você vai colocar as palavrinhas dentro de cada pote de vidro. Xingar alguém é algo muito feio a se fazer. Então, xingar as pessoas, as pessoas acabam se tristecendo por isso. E isso é uma atitude que não demonstra a liberdade. Se a pessoa faz isso, ela não demonstra a liberdade. São sentimentos ou atitudes que nos aprisionam. Ou até mesmo não ajudar. Quando nós não ajudamos as pessoas, essa é uma atitude que nos aprisiona. E esses aqui são algumas atitudes ou sentimentos que nos aprisionam. Você poderá também colocar raiva, ódio. Tudo isso também são sentimentos que nos aprisionam. Então, isso daqui também são sentimentos que nos aprisionam. E ser um livro é você deixar esses sentimentos ruins bem longe de você e ser amigo de todo mundo. Essas daqui são sugestões. Você poderá escolher estas ou outras respostas que fiquem a vontade. Além disso aqui, dessa questão, nós vamos responder agora o oitavo quesito, que também é resposta pessoal. Você vai precisar do seu lápis, borracha e lápis de cor para responder o oitavo. Que diz assim. Desenhe e pinte no quadro abaixo uma cena que signifique liberdade para você. Liberdade para você quer dizer o quê? É você ajudar sua família, é você ser amigo dos seus amigos, é você colaborar em casa. O que é liberdade para você? Você vai expressar através do desenho. Eu vou colocar uma sugestão aqui, caso você queira fazer com o meu, vamos começar. E aí E aí Esta é uma sugestão De desenho Para mim Isso aqui quer dizer liberdade Deixar os animais que sabem voar Que foram filiados por Deus para voar Livres Isso para mim é liberdade É você estar em paz do espírito Estar em paz uns com os outros Isso sim é liberdade Caso você queira fazer um desenho semelhante ou igual ao meu Aqui está a sugestão Como é uma resposta pessoal Você colocará algo Para você significa liberdade Capriche nesse desenho Faça um bem lindo e um bonito colorido Combinado? Muito bem, então a nossa atividade de classe Ela está encerrando Nós vamos agora para a página 76 Fazer a leitura desse texto E vou explicar como você vai responder a sua tarefa de casa Avança a página Vamos para a página 76 Eu vou fazer a leitura desse texto para vocês Cantando aprendemos mais e nos divertimos também Alô liberdade de Chico Buarco Alô liberdade, desculpa, eu vi Assim sem avisar, mas já era tarde e os galos estão cansados de cantar Bom dia, alegria, minha companhia vai cantar Sutil melodia Quem vai querer tocar trombeta? Quem vai querer tocar trombeta? Bom dia, alegria, minha companhia vai cantar em doce harmonia para te alegrar Quem vem com a boca no trombone? Quem vem com a bosta do pandeiro? E quem toca só telefone? E quem toca só toca telefone? E quem só canta no chuveiro? Quem vai querer sair na banda? Hoje a banda sairá Hoje a banda sairá Olá, liberdade Essa música foi escrita por Chico Buarque e Henriquez Bacalov e Sérgio Bandorte Dois e título do álbum que foi Os Saltimbancos O que é que você vai fazer com esse texto daqui? Você escreverá Eu vou colocar agora no meu quadro Peguem caderninho de E para vocês Para confiar a atividade de casa Que é o complemento desse aqui Peguem caderninho de E para vocês Escola de E para vocês A data 20 de agosto 2021 Colocam também O nome da disciplina Em uma linha E vamos fazer a primeira questão Primeira questão Diz o seguinte Copie O trecho da canção Da página 76 E você Mais Gostou O que você mais gostou E faça Um belo desenho Para Representar Para O Final Copie Pausa O vídeo Para A primeira Que está Copie O trecho da canção Da página 76 que você mais gostou e faça um belo desenho para representá-lo ponto final agora que você já sabe qual é o texto quais são os assuntos que estão abordando dele você vai pegar um trechinho desse texto que você mais gostou vai copiar aqui abaixo pulando uma linha copia aqui o trecho e depois você vai fazer um desenho que possa representar o que tem nesse trecho quais são as palavras escritas nesse trechinho dominado turma, então essa será a atividade de casa de vocês mas antes de ir embora, como prometido vou mostrar a vocês como fazer uma bela borboleta você vai precisar de um pedacinho de papel eu vou usar essa cor aqui que é a cor rosa, que é a cor que eu tenho aqui disponível e você vai precisar dobrar esse papel ao meio para poder fazer a sua borboleta com o papelzinho dobrado você vai precisar desenhar a metade que seria da borboleta para depois recortar e aí sairá os dois lados iguais você vai pegar assim o seu papel e vai desenhando o seu papel mais ou menos assim aqui seria o seu papel e aí você vai precisar desenhar desse jeito bem aqui desse jeito aqui olha só desenhei a metade da borboleta no meu papelzinho dobrado e agora eu vou precisar recortar aqui olha só o desenho que eu fiz mais ou menos assim com a sua tesoura você vai recortar essa borboletinha desse lado aqui é só o papel assim inteiro que eu fechei e vou recortar essa parte daqui recortando assim a minha borboleta ficará com os dois lados exatamente iguais você poderá fazer várias borboletas e aí brincar da sua casa e se divertir igual apareceu na nossa historinha de hoje vamos cortar as antenas da borboleta bem terminei de recortar a minha olha só como ela saiu os dois lados exatamente iguais faça essas borboletinhas para você brincar e se divertir na sua casa muito obrigada turma do segundo ano pela sua participação na nossa aula de ética estamos encerrando eu desejo que vocês tenham um excelente fim de semana divirtam-se e eu te vejo agora segunda-feira na semana que vem um beijo segundo ano fique com Deus e até a próxima aula tchau, tchau